Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Vocês estão no carro preto? É, é Tá, eu tô vendo vocês aí, mano Rouba aí, mano, rouba e leva dinheiro pra casa, hein, tio Essa casa aí é de boa, tá legal pra vocês pegarem, mano Vou ficar só de olho aqui E vou ver o treinamento de vocês aí, tá ligado? Se alguém cair, mano, depois eu pego e levo pro hospital Fica esperto, hein Mas não conta com isso não, se cair vai tomar porrada depois Já deixa o like, serve o canal, ativa o sininho, guys É o seguinte, os caras estão querendo fazer aquela casa ali O que eu vou fazer, mano? Eu vou ficar deitadão aqui, pá E olhar de binóculo, tá ligado? Vou ficar só olhando os trouxas Só olhando, só olhando os trouxas lá Os trouxas, ó Eles estão bem ali, ó Um ficou fora, tá ligado? Tô bem longe da casa, tô bem longe Eu acho que eu não tô participando, tá ligado? Ó, ó, ó Olha a desorganização, já começou daí, ó E eu, guys, eu não vou passar cal pra eles Porque eu não posso, eu não tô participando, tá ligado? E eu tô aqui pra ver esses caras Como é que eles vão agir, véi Quando a polícia chegar, mano Olha só, a polícia pode vir lá daqui dali Pode vir daqui, tá ligado, véi? Pode vir daqui da montanha onde eu tô E se vir eu vou ser preso, tá ligado? Só tô dando uma olhada Olha a desorganização, olha só Fica só ouvindo Olha esse bando de trouxa, mano Se liga, ó Isso vai dar ruim, mas vai dar muito Por isso que eu não tô lá, pô Eu sei que eles são um bando de burro, mano Ó, tá vendo como é que eles são burros? Comunicação, deixa eu um minuto, ó E aí vocês devem estar falando Por que que você não tá lá? Tá aí, ó Ó, os caras não sabem onde que vai Tá correndo armado no meio da rua Já nem consegui ver mais o cara Já não tem mais visão ali pra mim, ó Ó, os caras não sabem o que faz Meu Deus, velho Lógico que eu lá ia ficar mais fácil Mas eu não quero isso, tá ligado? Eu quero dificuldade Ó, já ficou um fora Que eu nem sei Ó, já tá outro indo fora também Já nem tô vendo mais Daqui de cima os caras nem conseguem me ver, mano Tô muito deitado aqui, velho Vamos ver, vamos esperar Vamos esperar a polícia chegar, mano Quando os caras começarem a roubar Eu vou ficar só ouvindo só o rádio Fica aí, fica aí, chapô Fica aí, chapô Ó, só brincando de correr, ó Eles tão brincando de correr Eles tão achando que é brincadeira A bala vai comer, mano Olha que vem cá, Jamais A bala vai comer, mano Mano, o cara passou por dentro da parede Gol cu, aquela porra ali, velho Já não vejo mais ninguém Se liguem Vou só esperar a polícia chegar agora Vamos esperar, vamos esperar Vocês roubaram 14 mil, mano? Não quer roubar aqui, caralho Ah, se preparou tudo pra roubar e não deu Puta que pariu Fiquei maior tempão aqui pra verificar, velho Mas olha só Uma coisa boa Uma coisa boa Saiu disso aí, mano Em dois minutos Eu vi que vocês são desorganizados Feito uma porra, mano Mas é muito, mano É um palhaço que ia ficar fora É ficar dentro Ficar dentro Ficar fora Que não sabe o que ia ficar dentro É quem não sabe o que vai roubar Não sabe se tem arma Caralho, velho A parada é pra resolver antes isso aí, mano É chegar e roubar, velho Tá de brincadeira, mano Bora, gente, bora? Vai embora, mano Vai embora Vocês estão armados aí, tio Não tem dinheiro não Vambora Não tem dinheiro O cara roubou e tá sem dinheiro dentro da casa, mano Vai embora Minha mãe do céu, mano Ainda bem que não teve esse roubo, guys Tá vendo aí, ó Isso aí eu falei Já tava falando, ó Vai dar ruim Vai dar ruim Foram roubar e deu ruim aí, ó Não tem como roubar Tá sem dinheiro dentro da casa, lá Olha os trouxas correndo lá no meio da rua Nossa, vou até pra lá dar uma olhada, então, velho Eu preciso só consertar a moto pra dar uma olhada nessa coisa boa que vai acontecer Calma aí Calma aí, guys Os caras do nada vão roubar a lotérica Olha só a merda que vai dar na bala, mano Eu vou lá dar uma olhada, calma Tô sem uma moto ali que tá quebrada, velho Meus senhores Vocês tem algum kitzinho pra emprestar aí, não, velho? Minha moto quebrou, deu uma fumacinha ali nela ali Até deixar ela num canto ali Eu não, cara Você já tentou contato com o mecânico? Eu chamo, esses caras nunca vêm, pô Vou tentar de novo Oi? A gente vai fazer uma chamada aqui pra ver se ele atende a gente Olha aí, senhor Mano, os caras tão aqui perto, velho O cara aceitou, o cara aceitou, o cara aceitou, doutor O cara aceitou aqui Deixa eu ver Agora eu não vou rodar, não É doido? Mas essa estrada aqui não dá, não, doutor É Pô, eu só virei Deu um raladinho no muro ali E a moto já começa a ficar doida, velho Ela tá, tipo, tá ligado? Só deu um raladinho, ela já tá naquele tampinha pra coisar Você precisa aí de alguma apoia aí? Alguma auxílio? Não, não, tá de boa, vai esperar a gente chegar aí, já chamei mesmo Tá, ok Meu Deus do céu, os caras tão aqui embaixo, guys Eles vão roubar ali embaixo, velho Olha a polícia, onde que tá, mano? Mano, isso vai dar ruim, eu não consegui ainda falar com eles, velho Sai da minha visão, vai, pra eu poder falar na rádio aqui Meu Deus do céu, eles vão descer, eles vão descer Ali eu acho que tem que pegar ele também, velho Meu amigo, ele vai descer, ele vai descer Sai daí, sai daí, a polícia tá indo pra aí agora Tá indo pra aí, tá indo pra aí a polícia Pra onde? Vai passar aí agora, vai passar aí agora, o rodoviário com dois caras Vai, 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 cuidado aí, cuidado aí Vai passar aí, vai passar aí agora, na frente da loja Nossa, mano, eu tava tentando enrolar eles aqui, mas não deu Vocês falam pra caralho, velho Foge, foge daí, foge daí Nossa senhora, velho Vou até vazar daqui, guys Eles vão me ligar aqueles troncos ali, mano Que eu saí Passou aí, passou aí? Não vimos, mano Tá a brozinha aqui, cortando o caralho Ela tá aí, ela desceu aí, eu vi, mano Ela desceu aí Ela desceu aí Ela tá aí devagarzinho Ela tá aí, mano Cadê? Eu vou ter que ficar aqui, guys Senão aqueles caras voltam aqui, eu não tô Eles vão achar, tá ligado? Que eu dei migué, alguma coisa Vai vir atrás de mim, mano Na hora que eu cheguei aqui pra subir a montanha, tá ligado? Pra me olhar lá de cima, eles roubando A polícia desceu ali, mano Naquela rua Aí eu fui já a direção deles Já chamando Ela passou aí? Passou aí? Ah, tá de sacanagem, né, mano? Rapidão, velho Não, não, não Se eu falei pra vocês, você é organizado, mano Se vira Já falei que a polícia tá aí, porra Como que eu vou fazer isso? Ela tá aí, mano Tô dando papo Chegou o mecânico O cara chegou com a mão na cabeça Os ideias Opa, doutor Beleza Consegue dar uma mexida aí? Aham Porra, a motinha aí deu uma entriscada, velho Deixa eu dar uma olhadinha ali Ah, osso Essa porcaria quebra à toa Deixa eu vazar pros caras aqui A polícia foi pro norte A polícia foi pro norte A polícia foi pro norte Essas motos tão quebrando à toa, hein, mano Vocês tão botando peça estragada aí nas motos, irmão? Não, não tô Claro que não Pô, é só encostar, dar um raladinho E o bicho começa a ir fumaça, velho Ah, é, motor dela, tá ligado? Porque é frágil, mano Ah, motor frágil, pô Aí não dá, né, mano Senão assim a gente não consegue viver, velho Quanto que deu aí, mano? 1.500, velho O que que vai hackear? 1.500? Faça sua conta aí Conta da Suíça aí que passa no Japão e Uruguai, demorou? Pronto, tudo bem Me rastreava Aguião, caro, feira, hackear mesmo Chegou Valeu, valeu, irmão Valeu, tamo junto, mano Ah, nóis Os caras já me deu prejuízo de 1.500, mano Brincadeira, mano Sem vocês fazerem nada Vocês já me deram prejuízo de 1.500, velho De boa, vai indo aí Não é, mano? Tive que inventar que eu fui chamar o mecânico E a polícia ficou na cola, pô Até o mecânico chegar Guys, olha só Os caras são muito centrados no que eles estão fazendo, ó Agora eles mudaram pra lotérica da praia, tá ligado, mano? Do nada, mano Já fui 3 lugares Olha só, hein O vídeo tem o que? Pô, 8 minutos? Cê é doido, mano Olha só onde que eles estão ficando, ó Tem um em cima daquela parada que tem uma... Olha lá, ele levantou Tem dois aqui embaixo E olha onde que é o negócio, mano É aqui, ó O que que esses caras tão fazendo ali, mano? Eles estão querendo surpreender a polícia, mano? Será? Vamos ver, vamos ver se essa tática vai dar certo, mano Vamos ver, vamos ver Só tô ouvindo a calma deles aqui, tá ligado? Eles são os caras que tem umas calma boas Tem um cara que vai lá dentro Hackear lá dentro, tá ligado? Ó, ó Eles vão conseguir, não vai conseguir nada, tio Só tá dois lá dentro E tem quatro ali fora, mano Olha só aí, ó Olha só, tio Olha como é que é a tática dos caras, mano Eu não vou dar calma em nenhuma, mano Eu quero só vocês darem uma olhada Pra vocês ficarem, faz ação Tá aí, ó Tá aí o motivo Fica olhando, ó Fica olhando, ó Olha onde que eles estão indo Estão os quatro no mesmo lugar Indecisos Não sabem onde que fica Tem mais de meia hora que eles estão ali Ó, ó, ó Ó o BH, o trouxa O bagulho é nós ficar Ele não sabe onde que fica Os caras só ficam correndo, mano Olha isso Vai ser um idiota, véi Meu Deus, véi Esses caras vão ser atropelados Que estão ali dentro, véi Você não tá entendendo, véi Até esses caras chegarem Meu amigo, véi Já era, véi Agora eu não vejo mais nenhum, tá ligado, véi Ó, tem o máximo movimentando lá dentro, lá Caralho Eu vou só rir, guys Na moral, eu vou ficar aqui só olhando, mano Quer dizer, rir não, mano Eu quero que os caras ganhem, tá ligado Que eu quero que venha Essa aqui eu não vou, tá ligado, véi Mas a gente tem a parada aqui, ó 157 lotérica Certeza que vai dar errado, ó Opa O que que deu, o que que deu Não, tá bonitinho Não tem dinheiro, não tem Meu amigo Caralho Caralho De novo, os caras não conseguiam roubar, véi Meu amigo, que bandiota, véi Não vai olhar isso, não vai olhar isso Meu Deus do céu, véi Vixe, só tem moleque burro, mano Não dá, mano Os caras não planejam as coisas, tá ligado, véi Não tem dinheiro lá dentro da lotérica, mano Os caras que for roubar não tem dinheiro, véi Nossa senhora, véi Eu só tô vendo, só rindo aqui, véi Os caras tão lá em cima daquele prédio Laranja lá, tá ligado, ó Eles tão tudo ali em cima Naquela parte ali, não dá pra ver, mano Eles tão tudo ali, véi Eu não sei se tem visão ali, não Ó, ó, ó Os caras só ficam correndo, só sabem correr, tá ligado É atleta esses caras, só pode, véi Meu Deus do céu, véi Não dá, não dá, véi É muita burrice, guys É muita burrice Tentei, tentei, tá ligado Tentei mostrar pra vocês aqui a parada de boa, mano Tentei mostrar pra vocês de boa Mas tem uns idiotas lá que não sabem fazer as paradas, tá ligado, véi Ah, por que você não tava lá ajudando eles? Porque eu sabia desde o início que isso ia dar errado em tudo, mano Então eu não me preparei Só vim aqui só pra dar uma risada desses trouxas do caralho, tá ligado E acho que vocês também deu uma risada Ai, caralho, vocês fazem eu rir, mano Na moral, véi Como que eu rir, véi Meu amigo, véi Não tem morte, esses bancos tudo tá fingindo, não, véi Ué, mano O carro forte passou eu colhendo, véi Ué Parabéns, parabéns, mano Eu acho que dá pra vocês roubar outra coisa já, véi Dá não? Vocês tão roubando pra caralho Faz arrastão, faz arrastão, pô Entra na DP, entra na DP, mano Entra na DP e pega as armas lá, pô Já era Aproveita, aproveita que vocês tão na rua aí, mano Faz alguma coisa, tio Voltar de barriga, de mão vazia na favela lá Vai tomar esse colacho, hein, mano Vai tomar esse colacho, hein Tem que voltar pelo menos com o carro na mão, véi Olha o tempo que vocês tão na rua aí, tio Dá pra vocês passarem o keycard num carro e roubar ele, mano Ir lá e desmanchar e ganhar uma grande Senão fica muito feio isso aí Caralho, não dá, mano É muito burro, véi, esses caras, véi Ai, meu Deus Já volto, mano Entrou na favela dos caras? Entrou, entrou? Então, estamos aqui Boa, boa, boa Vê se tem alguém aí, vê se... Tá ligado? Dá pra usar a minha, mano Os caras estão lá dentro da favela, véi Bala! Tiro, tiro Só falei bala e já era, tipo Eu não tô lá na ação de utilizar agora, véi Só ouvir eles falando, véi Tem gente lá, tá vendo? Ele correu, pega ele Tem gente lá, tem gente lá, mano Vocês estão lá dentro de cá? É, os caras estão lá, os caras estão lá Cola, cola o pistola Posso colar? Posso colar? Pode Vou passar por cima do trem, hein Meu amigo! Nossa senhora, véi Caralho, quase que eu morri agora, véi Puta que pariu, sai daí, mula Sai daí, mula Nossa, véi Nossa, mula Quase que eu fui agora, véi Tem uma, tem uma, tem um Bora, pega, bora Vai, vai, pega, pega, pega Provento Quem tá desse mil aqui fora? Quem tá desse mil? Ajuda, meu senhor Limpa a calma, porra Tranquilo Doutor, cuidado aí Que o trem quase me atropelou aqui, doutor Levei um, levei um, levei um, levei um Você vai impedir Meu amigo, véi A publicidade, véi Nossa, vou tomar enquadrada aqui, gás Vou tomar enquadrada aqui, véi Vou tomar enquadrada De novo, mano Meu Deus, véi Tranquilo, vou só Levaram o nosso, levaram o nosso Tranquilo Não, senhor Não, senhor Mas quando eu tava passando aqui, passou um trem, eu vi os tiros, já fiquei assustado ali Tranquilo, tá ali, hein, senhor Isso aí, ô Vai lá na calçada ali, porra Isso aí, isso aí, isso aí Meu amigo, véi, esses caras, véi Pode abaixar a mão, senhor Isso aí Tem alguma coisa de errado lá na sua moto? Tem não, tem não Mota emprestado, né, bicho Isso aí, ó Mota emprestado Pode ser braga aí, né É bem o rosto, doutor Vai checar e vai ver que é dele mesmo, tá ligado? Meu amigo, véi, tá dando muita polícia aqui, véi Olha só Tudo que eles fazem é desorganizado, mano Se liga, mano, ó Não entendi, doutor Eu não quero que aquele cara veja o meu rosto do carro lá, véi É a moto dele Pegar esse carro no RG aqui ou não sei? Isso aí, isso aí Quer fugir de ele? Tá liberado ali Oxi, que troço é isso, véi? Só tá um vagão? Um vagão pra não morrer? Oxi Evita tá passando a região da favela aqui Sim, sim, doutor Então, eu ia sair, pelo menos passou um trem na hora Eu quase que eu fui pego Tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tudo bem, doutor É o seu trouxa do caralho Bigodinho Bigodinho de trouxa do caralho Deixa eu botar o capacete aqui E de boa, mano Fui embora, fui embora Mas os caras estão lá dentro da favela ainda, tá ligado? Não, mas eu vou pular na água também Vou meter meu pé, doutor Fala, hein, gás Os caras são muito desorganizados, tá ligado, véi? É uma coisa e eles pulam pra outra, tá ligado, véi? Nossa, mas ainda bem que eu vi isso, véi Na moral, vou ter que dar um jeito de dar uma treinada nesses bichos que eles são muito burros, véi É muito afobado, véi Vou dar um cortezinho aí, na moral, vou dar uma aula nesses trouxos aí, véi A gente vai ter que treinar tiro, treinar estratégia, fazer um monte de coisa, véi Vou dar um corte aqui e já volto com vocês Que casa aí, véi? Que casa, mano? Sua vela aí, ó Que que é? Você mora ali na favela aí, véi? Que favela, mano? Aqui do lado, aqui, mano Oxi, tá metendo uma louca, hein, mano Tu mora? Porra Tomando uma bicuda aí, tio Caraca, eu podia ver o cara, véi Vai subir um cara aí, cuidado aí, mano Ô, vocês estão tudo aí? Estão tudo aí? Estamos, todo mundo aqui Todo mundo? Tem olheiro aí também? Não Tem, tem, tem Só tem um olheiro? Uhum Ele tava saltando com nós Tava, tava, boa, boa Vai, faz o seguinte Vai, vai todo mundo lá pro campo, lá Falar uma coisinha com vocês Rapidinho lá, uma paradinha maneira Tem dois caras aqui Tem um chegando de vida ali Eu vou ver, já estou indo, patrão Demorou, demorou Cara, é o seguinte, mano Não, ententa esse cara, pô É o seguinte, mano Depois daquela patetada que vocês viram aí Desses idiotas, mano Aí vocês ficam perguntando Mas qual é a patente de cada um? Vou falar agora, mano Agora eu vou falar quem é, quem é Lichos Vou falar um pouquinho, né Como eles são meio burros Essas coisas também Lógico, né Então o que eu vou fazer? Vambora lá agora, velho Vambora pro campo Que fala com essas mulas do caralho, velho Cadê o olheiro, mano? A ele aí, ó Cadê? A ele aí, ó Levanta, pô Aê, agora pode sentar, mano Caralho Isso aí, mano Tem que saber quem é quem aqui, caralho Parada é o seguinte Aquela parada que vocês tentaram fazer ontem Fiquei olhando, tá ligado E vi que vocês têm uma, tá ligado Uma facilidade em ser burro, tá ligado Meio trouxa Então eu fiquei pensando Caralho, velho Tem que botar uma patente pra esses caras aqui, né Pra os caras saberem quem é quem, né Correto? Correto É, ué Tipo o CS, tá ligado Prata, ouro Então aqui tem, tipo assim Recruta, soldado E taratá, tá ligado Cara atrás de nós Desce irmão, desce irmão Desce irmão Desce, corre, corre O cara tá de sapato, o cara tá vindo nas perigosas também Fiquei de lá não, pô Fiquei de lá não Fiquei de lá não Só manda me levantar Mas que sacanagem esse cara aí, mano Dá uma coronhada, velho Se fosse pessoa de verdade nem tava mais aí, mano Cadê? Você tem atitude não, caralho Porra Olha lá o cara agachado aí Porra O cara ainda levantou aí O cara ia ficar olhando aí, pô Então foi o cara aí, mano Porra 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 Ó, tá vendo como é trouxa? Olha como é trouxa, ó Falei em nada, tá ligado Só falei que o cara é trouxa Tá olhando, aí você tá pressionando o cara Se liga E se o cara é polícia, tá ligado? Ele ia saber que tem alguma coisa de errado Você não acha não? Tá vendo aquele teste Isso aqui é teste, tá ligado? Já é teste já, mano Nem comecei ainda, já é um teste Já sabia que vocês são burros pra caralho Então é isso aí Já senta lá de novo Isso é doido, tio O que você estava fazendo aí agora? Antes de eu falar Ele tentou roubar uma residência Aí o cara pegou Mas não pegou, tá ligado? No mesmo tempo Como assim pegou e não pegou? De novo, residência, velho? É, mano O cara aí, tá ligado? Pegou as paradas aí Depois acho que ele saiu de perto ali, mano Aí deixou cair tudo as coisas no chão Não deu tempo que pegar no chão Meu amigo, velho Então vai ficar até mais fácil O que eu tô querendo fazer, pô Com essas mãos de informação Fica mais fácil, pô É que é o seguinte Então vamos fazer o seguinte A gente tá precisando de recrutar mais gente, correto? Uhum Então já vai botar esse trouxa que tá aí Tá aí toda sempre aí de olheira, entendeu? Beleza Então já botou esse idiota aí Então a patente vai ficar assim Eu? Lógico, né? Chefe aí, mano Tá ligado? Cara inteligente Não erra Faz as paradas corretas Compreende? Uhum Sim, compreendemos Beleza E o restante tá todo de recruta, entendeu? Entendeu Beleza Todo mundo de recruta aí E agora, mano Vocês vão ter que mostrar Se vocês vão querer ver soldado Gerente Entendeu? É isso, demorou Mano, tem uma coisa aí Que tipo, eu acho errado, tá ligado? O que você acha errado? Eu acho que Pô Tipo assim O russo tá ajudando pra caralho Tu aí, tá ligado? Acho que o cara merecia ser um cargo maior que nós, tá ligado? É Mas aí, mano Eu vi tudo ontem, mano Que eu queria ver, tá ligado? Então vai ficar nisso aí, demorou? Então, quem vai verificar isso daí? Eu Tá ligado? E quem tá mais acima no topo desses recrutas Que eu vou definindo Vai ser o russo ali Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver Vai, vai, vai lá ver, vai lá ver, mano Vai lá ver, mano Abre o cofre e sai de pé do cofre Aí o sistema do cofre Aí ele acha o quê? Ele acha que o dinheiro vai voando na mão dele, é isso? Não, aí começou a falar pra caralho, tá ligado? Ó, chegou um tanto do cara mais parado pro barro Cara, fala aí, mano É desorganizado, tio Eu tava do lado de fora A polícia chegou, deu só um balão e sai fora Caralho, vocês não ouvem não, né, mano? Já começou o teste já, mano Vai, tio Caralho, você tá vendo? Os caras não ouvem não, mano Que isso, velho Guys, é o seguinte, mano Vão exercitar esses caras aqui que não dá Mas vocês viram aí Vocês viram que são muita mula Muito burro E tão onde tem que deixar um pouquinho inteligente Boa, boa, boa Cadê, cadê, mano? Vocês tão bem organizados aí, hein? Como é que eu olho pra todo mundo, irmão? Vocês tão cada canto, caralho Fica Você vai ficar aqui comigo, mano? É isso aí, isso aí, isso aí, irmão É o seguinte Só dá vocês cinco aqui, né? Tem um novato aí que até agora não pulou da laje Não sei porquê ainda Vai, tiozão, vai, tiozão Dá seu lado, dá seu lado, mano Me pediram pra pular Ué, 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 tem que pedir agora? Dá seu jeito, irmão Olha lá, 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 escada ali, ó Dá uma escada lá, ó Sobe lá, ó E pula da laje lá, ó Aí, ó Isso aí, eu vou quebrar a pedra Não vai quebrar, não Ninguém quebrou Professor, o que você vai quebrar? Qual? Aquela ali, né? É, aquela ali Sobe a escada e pula, mano Se você quiser dar uma mamada pra mim Vai lá, tio Vou usar paraquedas, né? Eu vou cair! Ai, meu Deus do céu, velho Mano, eu falei pro cara pular, né? Cai de descosta não, velho Mandou ir pular de cara no chão? Não, eu falei pra pular Não pra se jogar, pô Não, pô, eu pulei Eu dei o pulo ali Mas você é burro, mano É chegar no canto e você pular aqui embaixo Não se jogar, não Pra começar, pra começar, tá ligado? Dá umas voltinhas em campo aí, rapidinho Vai, umas voltinhas, umas voltinhas Vai, correndo, correndo, correndo Correndo, 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 mano Correndo, mano Vai, porra Não, questionou bem, questionou bem Questionou bem Ela sabe, ela sabe, mano Ela lembra, ela lembra Ela lembra, ela lembra Isso aí Vai, vai, vai Corre, mano Corre, corre Correndo de braço cruzado Você é idiota, pô E aí, mas tô correndo por quê? Nem sei por quê Tá correndo o que eu tô falando, mano Vai, pode correr É, mas só porque você tá falando Não, mas não quer dizer É, porque tem que exercitar a cabeça Talvez você tá faltando sangue no cérebro de vocês Vai indo, vai Vai Se tiver sangue no cérebro, nós nós, pô Ah, é Tá vendo? A inteligência vem daí, ó A inteligência vem daí É isso que eu quero, mano Continua correndo Vai, vai, vai Continua correndo Que é isso que eu gosto Vai Por quê, Zé? Não, vai É que vocês vão falando as coisas E vai ficando mais inteligente ainda Vai indo Não, o bom que nós correm É que nós tá fazendo um exercício Por quê que você tá andando, mano? Você vai dar mais volta do que todo mundo, hein? Cais, vontade de deixar esses caras correndo aqui eternamente, velho Dá a moral, velho Eu não tô em nada em mente pra fazer com esses caras, velho Só mandei correr, tá ligado? Eu não sei o que eu faço, mano Não dá pra treinar tiro, velho Eu tinha que achar um lugar pra gente treinar tiro, mano Não dá pra treinar, velho Não dá, não Não dá pra ser acionado Olha quem tá vindo, velho Por que esse cara tá vindo assim? Já corre logo, pô Vai lá, vai lá, vai lá, mano Vai lá, mano Corre com os caras lá, tio Vai lá, tio Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mano Tá andando igual um robô, pô Meu Deus do céu, mano Que que é isso, velho Vambora, vambora, hein Já que vocês não querem ficar junto Vai ter que ouvir E eu quero ouvir a resposta de todo mundo Se eu não ouvir, vai dar duas voltas a mais Vai Não, eu quero saber Eu quero ouvir também Vai Vambora, vambora, vambora Vambora Meu amigo, é pra subir escada não, animal Meu Deus do céu, mano Se o cara chega aí Querendo comprar 30 mandioca Qual o valor que você tem que pedir pro cara? 300 mil Cara Já toma um 30 mil, porra Quanto? 30 mil 300 por cada, pô Falou que tem que pedir 300 por cada 9 mil, 9 mil 9 mil, 9 mil Correto, 9 mil, mano Mas 300 por cada também é oi Não, mas eu te pedi 300 por cada? Fala isso? Então pronto, animal Cara, não adianta correr, não Nem com a cabeça quente os caras conseguem Cara, é o seguinte, mano Vocês viram que teve um cortezão aí É o seguinte Não deu, mano Ia fazer o que? Eu ia fazer os caras correr aqui Depois a gente ia treinar tiro Aí eu lembrei, mano Pô, se eu der tiro aqui Os caras entram ali na polícia Então não dá, mano Aí eu fiquei ali no meio A gente conversando Pra saber aonde que a gente podia treinar tiro Não tem lugar nenhum, velho Todo lugar os caras conseguem ouvir, mano Tem até uma ilha no meio do mapa Acho que é isso aqui, ó Não é do meio É mais pra cá, assim Cadê? Aqui, ó Tipo aqui, ó Se a gente for aqui E der tiro os caras ouvem, mano Os caras que tá bem aqui, ó Os caras que tá bem aqui Caralho, velho Alguém já me ligou aqui Eu já ouvi o tiro Tá ligado? Instantaneamente Não faz nem sentido essa porra Tá ligado, velho? Então... É osso, mano Pra gente dar tiro aqui É só se for, tá ligado? Então, o que a gente vai fazer, mano? Chegou mais daqui, mano Mas só tem um cara, não é ele, pô? Chegou um ali aqui, deu nada Tomara que esse cara tem alguma coisa pra falar, velho Ah, não, não, não Vou envolver Um conhecido meu Um conhecido meu Conhecido seu Vai lá e tu resolve, pô Ah, mas essa porcaria Parece pastel, pô É pastel Parece papel, velho Parece papel, tudo coisa, mano Você nem te quer isso aqui, velho É por aí, mano É porcaria no chão É o que? Aquela mecânica é sua? Aquele troço lá? É, pô Ah, aquele folgado lá, mano Já deu a bicuda nele já, mano Deixa eu ficar esperto, hein Eu gastei uma grana lá, entendeu? Aí não tem ferramenta Os caras colam o carro lá com chiclete O que tiver lá, tá ligado? Prego Pode crer, pode crer, velho O importante é isso, né, mano É aí o que acontece aí Essa aí fica fumaçando, né? Porra, essa aí é bonita, hein? Cabe o que? Uns 30 pessoas aí? Pode pegar essa moto Não, cabe 4, velho Com estilo E aí, o que você vai fazer aí? E aí? Vocês estão de bobeira aí, mano? Ah, a gente vai fazer uns treinos de tiro aí Mas esqueci que esses policial aqui Tem ouvido em todo lugar Então não tem como fazer Até na ilha Onde que não tem eco Eu achei um lugar, velho O cara não me aluga, não É o que eu falo Tu é o maior cabaço dessa quebrada aqui Porra, eu? É lógico Faz o barulho e fala comigo, porra Na lata Ah, mas você sumiu, caralho Como é que eu vou falar com você? É, então Você parece aí, porra Pega o avião e vai pro céu, porra Agora é, garoto, tudo bem Não foi avião, não Foi o helio, porra É, entendeu? Porque no mesmo tempo que eu tô em todo lugar Não tem lugar nenhum Só uma senhora Então aí, o que você tem aí? Ah, eu tenho um lugar aí, mano Lugar que dá pra dar tiro Mas se você vai fazer muito barulho Muito, muito Vai escudir granada não, né, mano? Não, não, não É bala mesmo Só tiro Então, só que não é perto daqui, não Mas como que é isso? Onde que é isso? É, lá pro norte Tá ligado o farol lá? Sei Ah, sei Então, tem um canto lá Então se a gente chegar lá A gente vai conseguir treinar no lugar Que a polícia não vai Não é possível Da onde a gente vai estar Eles escutarem, mano Ué, ué Se você sabe onde que tem o local A gente vai, pô Só você falar Ah, sim Leve ele lá pra mostrar ele aí É, então Não é pra ele ir lá, mano Você tem certeza que a polícia não vai lá? Ah, mano Não é possível Debaixo da terra, pô Ué, esses caras aí, né? Tô falando que eles vão achar Que nem vão achar que é terremoto Eles vão achar que é tiro, mano Se a gente for fazer isso lá Ah, não sei não Não é possível Mas vocês vai do que? Vocês vai de fura mesmo ou de? Ué, de pistolinha Pistolinha mesmo De boa Então, por onde? Então, o problema é que assim Lá tem o local lá Mas não tem alvo, tá ligado? Esses aí tem que dar um jeito, mano Pega um desses aí e bota lá, vai Bota a barra Só não Você só não pode mexer no maquinário que tá lá, tá ligado? Nem estragar Porque é um empreendimento nulo aí Entendi, entendi Ué, então vamos lá, mano Os caras vão de moto A gente vai de L ali, pô Ninguém é palhaço aqui também, não O negócio é que lá não tem onde pousar L, mano Então a gente vai todo mundo de moto Todo mundo é palhaço Vai de moto mesmo Aí, quer dizer o seguinte Então vamos lá, mano Diz ele que tem um lugar Que a polícia não ouve os tiros Cadê? Todo mundo pega as armas aí, mano Pega as pistolas, tudo que tem Caralho, que porra de carro é essa, velho? Meu amigo, aí Precisei de moto mais, mano Nesse carro aqui, velho E aí, papai? Caralho Não, papai Dá voltinha, papai Eu falei nesse carro Duvido pegar essa porra na reta Eu ia levar vocês lá, mas não vou não Esse trouxa que tá me ameaçando aí, ó Fala aí, papai Meu amigo Parece que é idiota, porra Cadê? Ô, já tá todo mundo certo aí, mano? É meia hora pra cortar roupa? Bensa, pai Cadê todo mundo aqui, mano? Rápido, rápido aí, rápido, mano Bora, 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 bora Os dois papai, pô Vamos embora, vamos embora Vai, mamador do caralho Deixa eu ver As ideias Bule está bordado, tem coragem, hein, mano Bule está bordado Meu, meu, meu Eu não vou pegar, não, filho Eu vou botar isso aqui na reta, mano Eu vou botar isso aqui na reta Vocês nem vão viver mais Vou encontrar vocês lá, velho Aí, ó, moto aí Tá precisando aí, ó Matei, matei Matei Matou o quê? Quase que eu bato, velho Quase, quase, quase Que isso, velho Eu fui olhar pra trás E outro foi que tinha matado alguém, velho Vai dar pra mim, não Meu Deus Mano, vocês já bateram, velho É sério isso? Tronjo na saída, caralho Ah, mano, não dá não, velho Vocês são de outro planeta, velho Não dá nada, não Que isso? Cara que bate em outro É f***, velho Mano, vocês são muito burros, velho Primeiro que deu grau, velho Não dá, velho Esse cara é burro, é animal ainda, velho É, esse cara é muito, velho Mano, esse carro aqui é surreal, você tá ligado, velho Olha isso, velho Que que é isso, mano? 300, velho Vocês sabem onde que tem que ir, né? Não, não sei, eu não Passar em outro farol, velho É no farol, no farol Só aqui pra ser outro Cuidado vocês batem aí, mano Vocês vão ter que dar a vida Pra acertar isso aqui Tá É aqui mesmo, você tem certeza? É Isso passa aqui? Passa, passa pra mim Ah, esse carro passa aí, né? Que que é que você falou? Tá de boa É, falou uma burrice, né? Nem respete, nem repete Deixa os caras Olha esses caras Vão pegando poeira Que sai até prejuízo Vamos ver, cara Vamos ver um local Que de treino, hein, mano Um lugarzinho de treino aqui Eita, porra Eita, porra Mano, esses caras Vão vindo aqui, velho Não, tá, vai, tá Vai lá, velho Não, que a polícia ouve tudo, né, velho É, mano Que casa é essa De madeira por dentro É um... Tá, porra, velho É disfarçado, porra Cê é louco Caralho, velho Caralho Tá boizão, hein Que que é isso, mano? Os caras deixam na frente de madeira Mas aqui dentro é outro nível, velho Se eu construo uma casa gigante aqui, porra Os caras roubam, né? E vem de madeira lá de fora Ah, tem até cachoeira dentro de casa, velho Caralho, isso, mano Os caras tem cachoeira, velho Tomar um banho nessa cachoeira, posso? Ó, vocês perceberam que a gente tá descendo aqui, né? É, eu tô vendo isso Já tô começando a ficar sem ar aqui, já, velho Isso aqui parece o quê? Parece um acabamento Mas não é Isso aqui é uma passagem secreta Ixi Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não precisa voltar não, seu animal Ah, rapaz Caralho, velho Que casa é essa, velho? Que quarto? Tá, porra Eu não dava nada pra aquela casa de madeira que eu vi, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, dá pra roubar o cobre aqui, hein? Caralho, a outra ladrona já tá lá que não roubar cobre, velho Caralho, vai tomar ali um choque pra ficar torrado lá Caralho, cara Mano, aqui é um lugar maneiro pra atirar, hein? Mano, eu vou dar até um tiro já pra isso a polícia aparece, mano Caralho, caralho, caralho Caralho, aqui é pedra Pelo menos pode dar tiro nas pedras Não atira aí não, não atira aí não, chapa Ah, você é idiota não, né, mano? Tá aqui de combustível, hein? Tá ali pra... Vê esse portão pra gente, aí vocês podem treinar à vontade Demorou, aí sim, aí, ó Caralho Aqui é local de treino, pô Olha isso aqui, velho Meu amigo Tá, mas calma aí Tem umas pilastras lá, tá ligado, velho? Dá pra... Dá pra fingir, tá ligado? Tipo ali, o cara é uma pilastra Você vai virar e vai dar uma Seguinte, em treinamento faz o seguinte Quando eu falar pro primeiro avançar Eu vou falar assim, ó Você vai ter que dar um tiro na coluna esquerda Ou você vai dar um tiro na coluna do meio Ou um tiro na coluna da direita, entendeu? São três colunas Compreendido? Compreendido Todo mundo já viu essas três colunas? Não Melhor ainda, melhor ainda É surpresa, não vai ver não Pode continuar onde que tava Quem já tá na fila certinho aí? Sim Então demorou Ô, Caveira Quem é o primeiro da fila? O primeiro da fila é o Chapola É o Chapola, pode crer Garoto aí que dá as balas, né? Fala nisso, seu Chapola Naquela parada da favela Você pegou a K lá, né? Eu consegui pegar um rifle Eu não sei que porra que é não Mas não é a K É, me falaram no celular Pode crer, mano Você não sabe o que é um rifle? Não, eu sei que é um rifle Mas eu não sei qual que é, tá ligado? Como assim? Mas você pegou uma arma Que não sabe qual que é, mano? Não é a K, não? É, pô Nunca tinha visto Não é a K, não É aquelas Aquelas que tem uma paradinha redonda No meio O carregador Ah, tô ligado Qual que é essa arma aí Tá ligado, é? Vai ser uma fama Mas não vai ter Tá, entendi Porra, você falou nada com nada Vai É o seguinte, hein? Quando eu falar já Você vai ter 10 segundos Pra disparar 3 tiros Aonde eu falar Demorou? Demorou 3 tiros Eu vou ver se você der mais, hein, mano? Quando eu falar já Você vai avançar E vai dar o tiro na coluna Que eu quero, entendeu? Quem tá tentando abrir os calos? Quem tá tentando abrir os calos? Mano, tô aqui no local, véi Como é que eu entro aí, véi? É na porta, é na porta Manda eu entrar na porta aí Da casinha Depois que você entrar na porta Da casinha Você vai descer as escadas Por que que você tá no porto, mano? Meu Deus do céu, mano Meu amigo do céu Vai, mano Vai, vai, vai A mulícia já vai pegar todo mundo Vai, vai, vai 3, 2, 1 Vai Coluna da esquerda Um tiro Coluna da direita Depois no meio 5 6 7 8 9 Boa Acertou um tiro só Boa, 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 boa Que pariu, véi E ele veio pro lado errado ainda, véi Foi mesmo Você acertou um tiro só, irmão Um tiro Ué, na coluna Você acertou só uma, pô Tem algum ponto Olha o ideia Mano, é pela direita, tá? Não é pela esquerda aqui, não, véi Próximo WL, hein, WL 10 segundos 3 tiros Quando eu falar, hein 3, 2, 1 Já Tiro no meio Coluna do meio Coluna da direita Coluna da esquerda Errou Errou Ixi Meu Deus do céu, véi Para, para, mano Para, para, véi Meu amigo Não vejo coluna O cara não vê coluna, mano Só tem 3 coluna aqui, véi O cara Tô com medo de quebrar essa coluna Quer dizer, nem tem medo mais Ninguém acerta, pô Já Coluna do meio Coluna da esquerda Coluna da direita 5 6 7 Errou Boa, boa Acertou 2 tiros Errou um Boa, boa Errou o último tiro aí Tá tudo boa Boa, boa, boa Mas foi lá perto também Parece até cego, né, porra Andou pra caralho Mas tá de boa Foi nos 10 segundos Boa Próximo aí é o playboy mais trouxa que você conhece, viu Ah, esse aí tem 5 segundos porque é novato 8 8 segundos, vai 8 segundos Olha o descontinho pra você aí Como é que é, véi? Você tá surdo? Ele vai falar pra você na hora que você ir Na coluna da esquerda Tá Não, não, não Meu Deus, mano Eu falei É o nível animal esses caras aqui, véi Tem que falar 50 vezes pra entender, véi Já Coluna do meio, coluna da direita, coluna da esquerda 5 Errou 7 O que que aconteceu aqui, mano? O que que aconteceu aqui? Para aí, para aí, para aí, mano Calma aí O que que aconteceu aqui? Mano, aonde você tá vendo coluna aqui, mano? Tem alguma coluna aqui, ó Não, não Calma aí, calma aí Eu acho que eu tô ficando doido Vem aqui Você tá vendo alguma coluna desse lado direito aqui? Não dá, mano Por isso que eu falei que tem que ter treinamento, véi Até agora ninguém deu tiro, véi Que isso, mano Inclusive, né Pô, vocês devem estar achando que a gente é palhaço aqui, né, véi Não tem como isso aqui, véi Não, não, não Vou deixar com 9, né? É 9 porque Na verdade, esse trouxa, porra, que foi agora 9 segundos Vai Valendo Coluna do meio, coluna da direita, coluna da esquerda 5 Errou 7 Errou 4 tiros Reprovada 4 tiros Reprovada Vem que todo mundo aqui vai me mostrar pra vocês como é que faz essa parada, véi Que eu acho que não entrou na cabeça de vocês a parada, tá ligado, véi? Fica todo mundo aqui parado aqui, véi Atrás aqui, vai Nossa senhora, guys Não dá, véi Os caras são muito burros, véi Mano, só tem uma coluna, tá ligado, guys? 2, 3 colunas Olha só, hein, ó Calma, calma, aí você Quando você falar já, eu corro e você vai falar, véi Na hora E rápido Vou trocar então, ó Vou trocar então, ó Vem pra rádio, vem pra rádio, vem pra rádio Vem pra rádio, vai 1, 2, 3, vai Coluna da esquerda, da direita e do meio Acabou Qual a dificuldade, véi? Errei o quê? Acertei todas as balas, porra Você tá todo, acertei todas as balas, mano Olha aqui onde que a bala bateu, véi Aqui no meio, ó Mas tá errado e tal, véi Vocês estão com a visão errada, hein Tipo, que eu acertei, véi Estão falando que vocês são vesgos, mano Vocês não conseguem enxergar a coluna, véi Seguinte, seguinte, ó Vou fazer demonstração do próximo e último aqui, teste, hein Por favor, não vai vergonhar aí não, mano Vocês são muito ruim até agora no tiro, hein, véi Caralho, só o berro, você dá mó Vai, vai Olha como é que vai ser o teste, hein Quando eu falar já A gente vai em direção aqui Tem que dar dois tiros em cada coluna E vocês vão ter seis tiros só Entendeu? Só o cara que tá na garupa de trás, entendeu? Vou ter que repetir de novo? Vai, repete aí Meu amigo, véi Caralho É bom pra refrescar a memória, pô Lembrando que eu vou passar a minha parte, né? Devagar, tá? Eu não vou parar a mão, não vou passar devagarzinho Eu vou fazer isso aqui, vai Dá lá, Rosso, vai Vamos lá, demonstração Demonstração, ó Vem pra cá, pá, ó Dois tiros Dois tiros Errou! Errei alguns aí, mas é de boa Não, mas pegou todos, pegou todos Pegou, pegou Tá, mas pegou todos ali, não sei se servia Mas é pra errar, patrão? Errar não, acertei todos, não é com esse papo não Acertou, mano O cara tava na moto aqui e viu É, depois ele quer cobrar nada O cara viu ali, tava sendo da moto, mano Tá pronto, mula? Tô, opa, tô falando que tô Um, dois, três, já Vou pegar um aqui, guys, ó Ixi, dois tiros, dois tiros Errou! Deu sete tiros? Caralho, quase, não tinha a cabeça no cheiro Deu sete tiros, hein, mano Três, dois, um, vai Tem cinco segundos, hein Um, dois, três, quatro Errou! 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 Que isso, mano? Tá economizando bala isso aí? Mano, quem foi esse que deu os tiros aí? Não, na moral, você tá de brincadeira, velho Você é o síndrome da vez, mano Ela carregou sozinha, caralho Agora é a vez do Playboy, mas trouxa Meu, cara, nunca vi arma recarregar sozinha, mano Meu pai do céu É a vez do fumar, você é a vez do fumar Vai, por favor, alguém acerta seis tiros, vai Já! Um, dois, três, quatro Quatro, cinco Errou! Vai, errou, trinta e oito tiros aí, vai Pode ir, vou continuar Meu Deus, errou o tiro Acertou? Errou! Acertou Tá, acertou cinco de seis Vai, vai Vai Três, dois, um, vai Um, dois, três Errou! 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 Não sei se vocês estão economizando bala aí Estão com medo de atirar Ainda bem que a gente tem que treinar, velho Porque tem que, tá ligado? A hierarquia tem que ir atualizando Pra quem tem a boa mira também E na moral, velho Tá todo mundo com zero, tio Quem é que vai sair primeiro aí? Quem acha que tá com a pontaria boa? Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pegar um 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 Aproveitar que tá a noite aí Que nada a gente vai saber Se tá a dia ou a noite lá embaixo Bora, vambora, guys Vambora Tenho certeza que deve ter polícia Fitando nós aqui Vambora, vambora Calma, não molha o carro do Tartarão O Tartarão tá com as grana também Vocês dois aí, mano Porcaria, mano Na moral, todo respeito aí, mas Foi lá, mano O cara cobrou 5 mil pra Uma pintura, mano É, então De uma moto CG, mano Cara, como é que você acha Que nós vamos Bancar Nesses caras Aí, não é bom ir na rodovia não Se não Provavelmente tem brito da Torza, mano Ih, é meio de cara Esses dias aí, mano Sério? Sério? É aqui? É Nessa parte aqui? Não, não, na rodovia lá Eles botaram barreira Eu tenho certeza que eles estão rodeando pra saber, mano Deve ter alguém denunciado Tira É, eu sei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Chegou, velho Cuidado aí, tio Boa, bela estacionada, pô Certinho, cara Pô, tem que acelerar o carro Pô, calma aí, mano Isso é um carro, não treino não Fica Não tem nada na frente Ah, entendi Como é muito dinheiro assim, é bom, hein, pô É, mas Esse cara aqui pode ser caguito, hein, mano Então, passa pra aquela conta do Japão Que vai lá do Ibiratos Árabes Que vem pela Argentina Volta no Egito E aí cai certinho Naquelas criptomoedas Que não tem como ser rastreado Porque é a 2, mano Olha, a comunicação é difícil, hein É, difícil, mano Esse dia tem que ficar Tá ligado? Escondido, velho Porque senão os cara acham, né, velho É, verdade, verdade É, não deu muito esse mês Porque a galera não tá Estou viajando Cadê essa dinheiro com viagem, né Entendi Seu X9 do caralho Vou te pegar, tiozão Chegou, chegou, chegou aqui, velho Tá tranquilo, pô Deu certinho, deu certinho, velho Tá certo, então, obrigado, hein Tranquilo, tranquilo Pô, trabalhando aí, mano Daqui a pouco aparece os caras aí Vou ficar de boa Sou trouxa do caralho Nem sei o que você tava falando, mano Falei, falei, falei Ué, mas é o trabalho dele, porra Polícia, polícia Aqui dentro? Parou na frente Acho que a polícia vai querer entrar aqui, hein Polícia vai querer entrar aqui Guarda as armas, guarda as armas Guarda as armas Minha arma tá guardada já Minha arma tá guardada Pode aguardar, pode aguardar Não sei por que ela tá querendo entrar aqui, não Pode aguardar Não sei, ela tá em volta, hein Ela tá parando aí na frente Tá olhando Tinha uma roca ali no esgoto Tá, ela foi em direção à lotérica Que tem ali, pelaquela igreja lá Foi uma viatura pra lá Duas rocas na frente da flagela Ela tá subindo e descendo aqui na entrada, né O que que será, mano? Fez alguma coisa por aqui? Não, a gente não tava aqui, né Só alguém fez alguma merda aí, mano Vê que BH, que ele tava aqui Tá, eu tô vendo a viatura Ela tá lá na parte de cima, mano Se viu, virou esquerda Tá descendo Não sei se passaram de moto Perto da civil aí Tá, acho que não vai entrar aqui, não Calma aí Sei lá, tio Já fica esperto, né Que ela tá rodeando aqui, mano O cara chegou quebrando as motos ali, mano Quem é? O cara chegou quebrando as motos ali, mano Eu vou cair! Ai, puta que pariu, velho Quem é esse idiota, mano? Não é o P.O. não, né Chegou derrubando as motos Derrubando as motos dos caras aí Eu derrubei uma só Então, mas e aí, mano? Mas chega assim, pô Na cara do coisa dos outros? Não, mas tinha sem querer Não foi o que o direito Ah, tá, tá Entendi O que você tá querendo aí? O que você tá querendo? O que você tá querendo? Ó, passou na frente Deu pragar lá Então, pra eu falar Com o negócio do bar Que ele mandou mensagem pra mim Negócio de bar? Que tal é que ele tá alugado o bar lá? Que história é essa, pô? De alugar bar, mano? Que história é essa aí De alugar bar, mano? Mano, esse cara aí É policial Mas aí, burro que eu vi, mano Eu achei, velho É policial, essa porra aí? Ah, porra, é, mano Não tem nenhum Porra, cabelinho, mano O cara tá aqui falando Igual um idiota Então, pô Você deu uma letra ali Não, as viaturas Tavam subindo e descendo aqui Do nada Eles passaram um pelo outro Devagarinho lá embaixo Parece que confirmou, tá ligado? Pode subir lá Pode subir lá, gente Fica só entre nós aí, esquisito Esse aqui é mano do roxim, pô Você tem certeza? Esse pai, ele é até frente cabuloso É, é, é sim Eu tenho contato dele Mandei mensagem Respondeu aqui na minha frente Tá O outro tá aí Eu tô mandando mensagem Ele não responde, mano Então, ele tá... É que ele tá o palco Passou na rodovia aqui, sim Pô, mas você tem Tua maior pinta de polícia, hein, mano Você é doido, hein Pô Cabelinho é doido, né, mano Não é o jeito que ele chegou Ele nem me avisou também, não, hein Não, eu parei lá Esqueci de avisar, mano Ah, mas você é doido demais Você me manda um tequila, tá ligado? Eu achei que ele parou as bebê uma Eu sei, entendi Parou, Mandei? Tá de boa Deixa eu perguntar Chegou o dinheiro aí Mas tá de boa, tá de boa Tá de boa, viu, esquisito Tá tranquilo, tá tranquilo Tá de boa, tá de boa Nossa, achei que esse cara era policial, mano E a polícia tá querendo entrar aqui, guys A polícia tá querendo entrar aqui, mano E eu não sei o que é acontecer, hein, tio Vou dar uma zonhada aqui em cima O que tá doido, véi? Não sei porquê, mas Tão rodeando, véi Como é que é? O que você comprou aqui? Essa casinha aqui? Essa casa azul aqui, tá vendo? Tu quer segurar ela com você aí, mano Se der algum beão na favela Tu se esconde aí, sei lá Porra, é uma boa, hein, mano E daqui dá pra... Nossa, véi E aqui dá pra gente planejar Algumas coisinhas também, né De cima, né Esse carrão aí, segura-se aí Vai servir, hein, mano Então aquela casa ali é sua É, vamos entrar É que já viram esse carro pra caralho Mas não, tô na outra garagem lá, mano Caralho, bicho É cheio de casa, moleque Que carro doido, mano Você é doido, véi É isso, mano Ele é verdinho ainda, hein, mano Ó Nossa Pra não ficar maduro Fica melhor ainda Que casa, hein, mano Que casa você comprou, hein, mano Que bela casa aqui, hein Meu amigo, véi O cozinheiro O cozinheiro ali Tá tomando aquela bordada bonita Se aquele vim aqui ia reclamar Que a gente tá parado o sinal Só que faltava, né Hum, 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 hum Porra, recrutinha, hein Meu, hein, véi Meu amigo Recrutinha Meu Deus, cara Não pode nem mais parar no farol Que é suspeito agora, né Porra Então é isso aí, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Ative aquele sininho O vídeo de hoje foi mais ou menos Eu sei que foi muito mais ou menos A gente tava só treinando os tiros aí Que os cara é muito burro Mas deixa aquele like Valeu, falou E semana que vem é melhorar, mano BH trouxa falando Fui Tchau 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 Tchau